A Polícia Federal cumpriu dois mandados de prisão e quatro de busca e apreensão na manhã desta quarta, 15 de dezembro, que desarticulou uma quadrilha que cometia crimes contra o sistema financeiro. A operação chamada de check-in foi deflagrada no estado do Pará e conta com atuações em outros seis estados, onde os empresários agiam. O delegado da Polícia Federal, Pablo Oliva, que coordena a ação no Amazonas, afirmou que o grupo fazia transações de dinheiro entre países de forma ilegal. Os nossos dados são curtos, porque a gente tem mais elementos lá no Pará que é quem está conduzindo a operação mesmo. Mas aqui a questão era de dólar a cabo, que é uma transação de evasão de divisa ilegal, conhecida, e que envolveu alguns dos representantes financeiros daqui do estado do Amazonas. Entre os materiais apreendidos, segundo o delegado, estavam mídias e computadores, além de documentos que vão ajudar nas investigações. As buscas no Amazonas ocorreram em uma casa de câmbio, uma joalheria e uma residência. Ao todo foram expedidos pela nonavara da Justiça Federal do Pará 15 mandatos de prisão preventiva e 49 de busca e apreensão.